Ih, olá! Ih, rapaz! Olha aí, o Gorpi... Envexiga a pizzaria Olá, tudo bom? Rrr, rrr, rrr Olá, estamos no Fortnite dessa vez Olha aí Tem alguém andando já? Eu mal cheguei Eu mal cheguei Meu Deus Nossa, está apagando O que está acontecendo? O que é isso? O que aconteceu aqui? Tem alguém ali ou estou derretendo já? Tem alguém ali Socorro, 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 socorro Meu Deus do seu Fred Coi, meu filho Deixa a porta Deixa a porta Nossa O que aconteceu aqui? Nossa O Filho de hoje é patrocinado por Top Troops Um novo jogo de estratégia e RPG em tempo real Que você pode jogar agora no seu celular Seja Android ou iOS O jogo é completamente gratuito e você pode aproveitar Que está tendo vários eventos e muita coisa legal Nesse novo jogo de RPG estratégia E vence quem tem a melhor sabedoria Para lidar com as suas tropas, recursos E também fazer a melhor conquista Sabe? Fazer aquela parte brava de vencer os seus inimigos Usando a melhor estratégia E esse novo jogo já está disponível agora mesmo E você pode conferir agora na descrição do vídeo Onde também vai ter ali para você poder baixar Vai estar aparecendo o QR Code aqui Para você já poder fazer escaneamento do QR Code Pegar o link e já começar a jogar o Top Troops E se você baixar agora exatamente usando o QR Code O link na descrição Você recebe 100 gemas para poder gastar com o que você quiser E poder melhorar mais das suas tropas E um baú do rei grandioso Para você poder pegar as melhores unidades E já deixar o seu exército daquele jeito bem boladão Para vocês terem uma noção que o jogo está sendo bem falado Já tem mais de milhões de usuários E o jogo tem nem um mês de lançamento Então você pode pegar agora tudo no começo E ser um dos melhores da estratégia E ter um exército mais bolado Para derrotar as forças sombrias Que vão vir invadir a cidade Você monta o seu exército E você pode combinar unidades Para deixar elas mais potentes durante a batalha Além de que as batalhas são enormes Cheios de personagens para tudo o que é canto E você tem que mobilizar as tropas do jeito certo Fora que você também tem que evoluir a sua cidade Construí-la da melhor forma E também acumular bastante tropas Fazer um exército gigantesco Para vencer as forças inimigas Então não perde mais tempo Confira Top Troops Que eu tenho certeza que vocês vão curtir Um RPG estratégia em tempo real muito daora Só conferir aqui na descrição E o QR Code vai estar aí para vocês verem Então vocês podem ir agora e conferir Top Troops E vamos para o vídeo Puta, vamos investigar a pizzaria como é que eu... O sistema está desligado? Está tudo desligado Como que eu ligo isso aqui de novo? Tá, pera aí Eu tenho que fazer alguma coisa Tá Ahn... Tá Eu estou perdido Estou perdido Eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que fazer as coisas para funcionar aqui Oi 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 Oi, dá para teleportar nas coisas? Ah Verde 5 Ah Então eu tenho que ver as coisas Eu tenho que... Vambora, 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 vambora Bora teu urso ruim aí Teu urso ruim atacadão Meu Deus do céu Caramba Caramba Tá Percebemos que o Fred é ruim Onde ele está? Onde ele está esse... Melhante Nossa, agora percebeu que tem estamina Estamina, volta Não, não pode fazer isso não Pera aí, é uma escape room isso aqui Interessante a ideia, hein Tá, pera aí, cadê o Fred Fazbear? Oh, 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 oh Oh, galera Fred Fazbear Vamos dar licença para o Florinho que ele está dando um passeio Não Vai, 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 vento, 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 vento Nossa, mais em cima Nunca mais na minha vida Ele está vindo de novo, ele está vindo de novo Ele está vindo de novo, ele está vindo de novo Break room, break room, vai Caramba Oh Oh Oh, oh Esse aqui está da hora Preciso de um fusível para reparar isso aqui Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença Socorro! Socorro, socorro, socorro! Fred faz beer! Nossa, imagina quando vier o resto! Tô derretendo! Não! Corre, 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 corre! Eu não consigo fechar as portas, meu Deus! Misericordioso! Tá, vamos pra cozinha, vamos pra cozinha! Vambora! Rápido pra cozinha, rápido pra cozinha! Ele tá atrás, ele tá atrás! Nossa! Meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! O bicho é ruim demais, fi! Oh, ele tá aqui já! O senhor é muito rápido! O urso, ele é atacado! O urso, ele é atacadão! Tava esperança, não! Tá bom, estamos de volta nesse inferno! Aqui, tá! Azul 2! Como que eu mexo nisso aqui, meu Deus do céu? Tá, eu preciso... Eu preciso... Ó, isso aqui não funciona! Isso aqui não funciona! Eu preciso fazer alguma coisa pra fazer funcionar esse meme maker! Não, 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 não! Vambora, por favor! Obrigado! Vamos na cozinha que aqui acho que tem outra coisa! Ah, é aleatório! Os bagulhos mudam de lugar! O que é isso aqui? Não consigo pegar... Então deixa pra lá! Tá, vamos andar, vamos andar, vamos andar, vamos andar! Vamos explorar o ruim aí! Tá... Meu Deus do céu, tudo podre, tudo largado, as entregas, as bebidas, né? Tá, pra onde eu vou isso aqui? Banheiro 2! Bom demais! A gente pode ir com o outro! Ah, eu usar o negócio... Uh, aí... Não, pera aí! Ah, ele me viu! Eu tava escondidinho, eu tava escondidinho ali! Eu tava parecendo aquela carne desfiada da batata com queijo... Escondidinho demais! Pô, agora eu tenho vontade de comer escondidinho! Mardito seja eu! Tá... Tá, o Fredão tá andando ali? Pô, usar a frente... Ela alerta o Fredoncio. Eu não sabia disso! Oh! Então vamos pra cá! Então nós temos que ir andando mesmo! Nós temos que ir andando mesmo! O bagulho é tipo... Se precisar usar a ventilação é o último recurso! Último do último recurso! Não do último do último recurso, mas... O problema é você ficar preso! Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Pô, gostei da ideia! Gostei do mapa! Tô gostando das ideias aqui! Pô, aí complica um pouco minha voz! Olha isso aqui! Tem uma creonça com machonca ali! Tá, não tá aqui! Então vamos pra cá! Vamos pra cá! Vamos pra cá! Vamos pra cá! Abre aí meu fi! Abre aí meu fi! Tá... Beleza! Aproveitar que o Fred não foi alertado ainda! Tá! Eu achei o primeiro número e o último número! Tá! Tem aqui no banheiro? Deixa eu ver se eu vim e tinha! Não tem! O bagulho muda de lugar, véi! O bagulho muda de lugar! Aí é um golpe mesmo! Tá! Onde nós estamos? Hã? O que é isso aqui? Meu Deus do céu! Nossa! Eu tô em uma outra safe room! Ah! Eu tô em uma outra safe room! Tá! Você não vai vim aqui, né? Você não vai vim aqui! Ô Fredoncio! Preciso do fusível pra reparar isso aqui! Vamos passar aqui do lado rapidão! Vou aproveitar que ele não me ouviu! Aproveitar que ele não me ouviu! Deixa ele lá andando lá! Deixa ele andando lá! O que ele tá fazendo? Ele tá virando alguma coisa de... De... Sei lá, mano! Acho que dá pra passar... Oi! Dá pra passar aqui embaixo! Ah! Tem um número ali! Tá! Acho que é 26 e o último é zero! Nossa! Eu esqueci tudo já! Tá! Eu tô em algum outro canto aí! Dessa pizzaria muito louca! Aqui do Fortinite! Aí mamei, né? Aí a mamada veio, né? Bom... Ele vai pra lá e eu vou pro outro lado, né? Porque... Não tem muito o que fazer, a não ser... Né? Me ir pro outro canto aí! Pô! E complicou isso aqui! Tá aberto de... Onde tá as coisas? Meu Deus do céu! O estrago deve ter aqui, né? Deve ter aqui, né? Puts! Eu achei todos os números! Tá! Pera aí! Vambora, 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 vambora! Tá! Ele foi pra lá e não foi pra cá! Tá! Eu... Eu não lembro os números! Tá! Eu não lembro os números! Eu não guardei de cabeça! Só o core idiota! Ô, burro! Você só tinha um trabalho, core! Só tinha um trabalho! Um! Um! Nossa! Agora que o Fred vai vir pegando minha... Minha bundinha mesmo! Tá! Deixa ele ir pra lá! Deixa ele ir pra lá! Tá! Eu sei que o terceiro número é oito! Eu acho que... Não é possível que isso aqui alerta ele, mano! Não pode ser possível isso aqui! Ó! É três... Zero... Isso aqui! Não dá pra apertar o botão! Eu tenho que achar de novo! Ô, meu Deus! Eu tenho que achar tudo de novo! Tá! Eu lembro que eu tinha visto o fusível em algum lugar! Eu lembro que eu tinha visto o fusível em algum canto! A gente tava lá na cozinha, não tava não? Ó! Aqui, ó! Tá! É três... Zero... 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 O urso, o urso, o urso tá ali, meu Deus! Ai! Tá, eu sei. É 3... Acho que é... Ai, não lembro! Eu sei que era 3.82! Meu Deus do céu, cadê o urso ruim? Olha os ruins ali no parco. O Bonnie tá andando, tá mexendo. O Foxezinho tá andando, fi. Os bichos estão mexentes aí, ó. Ó, Feliz Natal! O bagulho tá doido. Tá, peraí. Eu tenho que achar o negócio aprofusivo de novo. Tá... Eu não sou de tal Fred. O Fred faz o L. Não é pra cá. Ah, é meia, ó. É 3682. 3682, 3682. Show de bola. Tá... Meu Deus do céu. Ah, se ele me viu, já era, rapaziada. Não tem muito o que fazer. Tá. Entre o código correto pra... Pra fazer os sistemas voltarem. Tá. Tá, eu já tenho o código também. 3.82. Ô, meu Deus do céu. Cadê o Fued? Ah, vambora, vambora, vambora. Ah, eu vou. Eu vou, eu tô indo. Só vou, eu fui. Só vou, eu fui. Só vou, eu fui. Não vou mais! Então, eu errei! Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus, 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 ô, meu Deus. Os passos duros. Jesus. Nossa, tá agoniante isso aqui. Eu não sei pra onde ele tá indo Ah, ele tá dentro do escritório Ele tá dentro do escritório Deixa ele passar lá Deixa ele passar lá Eu acho que ele não me achou Eu acho que ele não me viu Não me viu Não me verás, não me verás Acho que ele tá passando pelo corredorzão, né Tomara que ele não vire Vai embora, urso ruim Vai embora, filho Vai embora, vai embora Não, peraí 3, 6, 8, 2 Tá, beleza Agora a gente usa a câmera aqui Pô, show de bola, né Ah Eu tenho que achar o alicate Eu tenho que achar o alicatão agora Tenho que achar o alicatão pra ir embora Tá, mas o importante é que as portas estão fechadas O importante é que as portas estão fechadas Ele tem que achar esse alicatão brabo agora Tá, e aí Onde será que tá esse alicatão? Olha lá, ó Fred Fazber ruim Olha, parece o Ignite de Fred Ele dá um passo tudo Tá, deixa eu ver se eu acho na câmera Não, ele tá lá no fundo Pô, da hora Os caras fizeram até o sistema de câmera dentro do Fortnite, velho Isso é impressionante De verdade, eu tô impressionado com esse mapinha aqui, viu Pô, da hora demais, velho Tá, então a gente precisa fazer alguma coisa Achar o ruim É, mas o importante agora é que dá pra fechar o negócio Onde será que tá? Onde será que tá? É, porque eu tenho que achar aqui pra abrir aqui, ó Onde será que tá? O que é aquilo ali? Então não Tá, o Fred tá indo pelo outro lado ali Tá, eu vou vir por aqui Vou vir por aqui Deixei lá, deixei lá, deixei lá Tá, vamos procurar um negócio Vamos procurar um negócio Pô, pior que eu nem vi na sala do zelador, né Podia ter visto lá Só voltava a estar lá, né Do lado Mas não deve estar lá Não é possível que esteja lá Tá, vamos procurar direito isso aqui Aqui é uma luz roxa padrão Tá vendo uns barulhos de... De sei lá, né Um... Alguém dando... Dando uma caixinha Tá, tem coisa aqui Não, só tem esse cupcake marvado aí Cupcake do ruim Vambora Vambora Dá pra fechar aqui também? Acho que não dá, hein Tá, mas dá pra ventar Dá pra fazer SUS Fred via... Meu Deus, tem uma pelúcia roxa aqui Meu Deus, a pizza tá totalmente estragada aqui Meu Deus, que misericordioso Tá... Por enquanto, nada do Fred também Tudo suave Temos que achar só esse bolt cutters aí Que é o... Ah, não Pera aí Pô, o soltavo tá escondido dentro do banheiro Não é possível isso Nossa Dá pra abrir as portas do banheiro Pô, eu passei aqui Eu nem vi, irmão Nossa, eu passei que eu nem vi Dá pra abrir aqui também? Não Dá pra abrir um lá Pô, não sei onde... Tá, ele tá andando Acho que ele tá vindo pra cá Acho que ele tá vindo aqui É, ele tá vindo aqui Vambora Tá, tô na breaker room Ô, meu Deus do céu Tá, pera aí que a gente vai ter que ventar Vamos ter que brincar de Among Us Vamos ter que brincar de Among Us Tá, torcer pra ele não entrar aqui Ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui Tá, ele foi pra lá Ele foi pra lá Não é vim pra cá Ele foi pra lá Não é vim aqui Tá Cadê o negócio? Ô, meu Deus do céu Onde será que tá esse negócio? Pô, tô andando aqui E não acho o negócio não Tá, mas o importante é que o... O Fred faz o L E ele foi pra lá Só faltava estar aqui, ó Onde eu suspeitei que estivesse Nessa sala aqui Pô, mano, onde tá? Ô, meu Deus do céu, véi Como se não tá, não? Ô, misericórdia Será que tá perto do palco? Impossível Ô, meu filho Vocês sabem onde tá o negócio? Vocês viram aí um... Um negocinho de cortar... Corrente? Não! Não, 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 não Tira para Pica, rica, taca, rica Tica, rica, taca Tica, rica, tica, rica Taca, rica, taca Vambora Vamos fechar, né? Vamos garantir o bão da semana, né? Tá, vou tentar olhar as câmeras de novo Onde será que tá esse negócio, véi? Olha lá, find bolt cutters to open the door É, achei o alicate pra abrir as portas, mano Não tô achando esse alicatão, não Os caras esconderam bem esse negócio, viu? Vou te contar uma coisa, mano Tá, ó, não tô vendo aqui Não, não sei onde tá, não Não sabo, não sabo Dessa vez eu não sabo mesmo Será que tá na árvore de Natal? É um presente de Natal pra mim? Só faltava, né? Pô, pior que da outra vez que eu acho que eu morri Eu tinha achado Tava lá na cozinha É, need bolt cutters Putz, olha lá a miséria, viu? Onde será que tá o Fred? O Fred faz o L Será que tá na árvore de Natal aqui? Não, ele tá dando a volta lá pro outro lado Vou chegar até pra ver se tá aqui Mas não tá aqui, não Bolt cutters, achei! Achei, 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 achei Bora, 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 bora Os bolt cutters pra abrir a porta da frente Zero barra, trinta, por quê? Vai, vambora Tô na saída já, meu filho Vambora daqui Fugimos Caramba, 74 mil de espelho E não foi o bastante Pá, nossa Pô, muito legal Muito legal mesmo Não tô nem falando por meme, não Não sou o homem do Fortnite, né? Não sou o profissional do Fortnite Aquela coisa toda Mas eu tenho que admitir O negócio é muito legal Mapinha bem da hora Era bem interessante E eu vi que a galera começou a me marcar Nos negócios de Fortnite, né? Com mapinha de FNAF Se tiver mais, vocês podem me mandar aí Que a gente talvez traz aqui no canal Dá uma olhada Mas esse aqui eu achei mega interessante O Fred tá muito bem feito Os animatrônicos estão muito bem feitos E aí é só fugir da pizzaria E sair e correr pro abraço, né? Mas eu achei muito legal Espero que vocês tenham curtido Ó, eu vou deixar o número do bagulho Na descrição, tá? Que eu acho que teve o Dauco Que fez junto com o Fuso Z Gamer A galera, né? De FNAF lá Das gringas que fez esse mapinha aqui Não sei se foram eles Mas tá aí Mandei pra vocês aí O bagulho é doido Deixa aí pra vocês também, ó O número E deixa o gostei Escreve o canal Ativa o sino Se vocês não perder nada O que está acontecendo aqui São dois vídeos novos todos os dias Vocês não vão se arrepender Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado Tudo sempre Me despeço de vocês E até a próxima E até a próxima